Mas tudo é embrulhado no papel fuleiro Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu amazém Tem de tudo, quase tudo tem Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu amazém Tem de tudo, quase tudo tem Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu amazém Tem de tudo, quase tudo tem Mas se você não vê A saudade é louca, o tempo de malaga A saudade é tanto, tiver uma falta A saudade é duro, vem do tal, é miniatura Censada, de novo assura, vem do tigraço A saudade me cala, tem tocado, leva bala A saudade é um bocado, parou de me desviar A saudade é um bocado, parou de me desviar Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Vem de tudo, vem de tudo, tem Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém André Alpandeiro Grazie Se precisar de alguma coisa falado, mas vai ter de tudo quase tudo bem Se precisar de alguma coisa falado, mas vai ter de tudo quase tudo bem Se precisar de alguma coisa falado, mas vai ter de tudo quase tudo bem No meu armazém, tem de tudo quase tudo Tem rodo, tem babate, tem farinha, perda, como esvendedor, passador, escorredor Esvarte vermelho e tem até couro pra valer E tem até couro pra valer Mas tudo é embrulhado no papel mulher Mas tudo é embrulhado no papel mulher Se precisar de alguma coisa falado, mas vai ter de tudo quase tudo bem Se precisar de alguma coisa falado, mas vai ter de tudo quase tudo bem Se precisar de alguma coisa falado, mas vai ter de tudo quase tudo bem Se você não vem A saudade é louca Dobro minha paga, a saudade é dã Te vendo uma pata, a saudade é duro Vendo também miniatura, a saudade não pá Só não vendo eu te gravo A saudade me cala, tem tocado, leva bala A saudade é um bocado, paro de vender fiado A saudade é um trocado, paro de vender fiado Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Tem de tudo quase quase tudo bem Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém Tem de tudo quase quase tudo bem No meu armazém Tem de tudo quase tudo Tem rodo, terba, mate, tem farinha, pedra, fogo, espreendedor Passador, escorredor, esvarte, vermelho E tem até couro pra valer E tem até couro pra valer E tem até couro pra valer Obrigada 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 Obrigada